Oi pessoal, meu nome é Roberto, eu sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Facebook, no Instagram e no YouTube. A invasão dos povos do mar é uma das incursões mais bem documentadas de uma força militar no Antigo Egito na história da arte egípcia. As invasões ocorreram em duas ondas primárias ao longo de um período de 50 anos, começando no final do século XII a.C. durante o governo do faraó Menertá e culminando durante o reinado de Ramsés III, em meados do século XII a.C. As façanhas de Ramsés III estão documentadas nas paredes de Medinet-Abu, no Egito, e as invasões que ocorreram durante o governo de Menertá também estão registradas numa tabuinha. Essas invasões são algumas das mais bem registradas da história egípcia, literalmente escritas em pedra. Como foi explicado em outros vídeos, a Mesopotâmia foi o berço da civilização. Áreas de trigo espontâneo disponível, a presença de rios que podiam ser facilmente usados para irrigação e a presença de alguns animais que podiam ser usados pelo homem, foram circunstâncias que permitiram o desenvolvimento da civilização como uma vida urbana de estados nacionais, com escrita, primeiro de tudo na Mesopotâmia. Por outro lado, grandes fontes de metal estavam ao norte da Mesopotâmia, principalmente na Anatólia e na Europa. Os metais se tornaram um instrumento do avanço da civilização. Portanto, essas áreas gradualmente se tornaram áreas de instabilidade para a Mesopotâmia e o Egito, devido à fonte de metal ser acessível dos povos dessa área. E acabaram resultando na ascensão do sul da Europa, que se concretizou séculos depois com a Grécia e o Império Romano. Com o passar dos séculos, em outras palavras, as tribos pré-históricas da Europa aprenderam a usar os metais. Primeiro, a indústria metalúrgica do bronze, no século XXI antes de nossa era, se difundiu da Anatólia, onde hoje fica a Turquia, para a Síria e a Palestina. Provavelmente essa difusão ocorreu à medida que o metal foi escasseando na Anatólia. Depois de se estabelecer na Síria e Palestina, ocorreu a penetração na Europa de garimpeiros vindos da Síria e Palestina em busca de novas fontes de metal na Europa, como foi explicado também em vídeos desse canal. Visto que grandes fontes de metais estavam na Anatólia e áreas da Europa, ou seja, ao norte do Egito e Palestina, isso acabou resultando nas invasões de povos vindos do norte. Por exemplo, uns 4 mil anos antes de nossa era, ocorreu uma ebulição que sacudiu as civilizações do Oriente Próximo. Severa destruição ocorreu na Anatólia, Síria, Palestina, rebeliões na Mesopotâmia e em Chipre, e o encerramento do período do Império Antigo no Egito. O avanço de povos do norte contra o sul que causou essa destruição tem relação com o desenvolvimento da produção de bronze nas regiões mineiras da Anatólia e da Armênia Persa. O fato é que a pesquisa arqueológica revela uma riqueza notável nessas regiões. Os túmulos reais de Alá-Koyuk, por exemplo, estavam cheios de ouro, bronze e até mesmo armas de ferro, sendo a primeira evidência do uso sistemático desse metal que revolucionaria a região. Nada comparável em termos de quantidade de produção de objetos de metal se encontra ao sul nesse período, ou seja, na Mesopotâmia, Egito ou áreas próximas à Mesopotâmia e ao Egito. Todas estas antigas civilizações que acabaram interrompidas pelas invasões, muitas delas vindas do norte. Ataques dos núbios ao sul do Egito e por árabes e líbios ao norte foram facilitados pela crise no país com a fragmentação do governo egípcio por senhores feudais. De fato, depois da queda da sexta dinastia, o Egito entrou num período de instabilidade, quando o Delta foi ocupado por asiáticos. Mas o Egito e a Mesopotâmia se recuperaram desses golpes, dentre outros fatores, pelos recursos gerados pela irrigação dessas regiões. Com o passar dos séculos, outro período similar de distúrbios ocorreria, a invasão dos povos do mar, que foi retratada no mural de Ramsés III da XX dinastia em Medinet Abu. Até então, o Egito e a Mesopotâmia usavam o bronze. Ricas minas haviam proporcionado aos egípcios o necessário bronze, mas quando as armas de ferro se tornaram difundidas no meio do século XII, os armamentos de bronze foram se tornando obsoletos. O ferro era mais duro e mais fácil de se produzir em maior escala que o bronze, mas o Egito não possuía minas de ferro. A invasão dos povos do mar, sem sombra de dúvida, foi um dos sintomas do colapso da Idade do Bronze, tendo a tecnologia do uso do bronze sido dominada, até então, por vários povos do norte. Mas quem eram esses povos do mar? Eram grupos de marinheiros guerreiros que invadiram o leste da Anatória, a Síria, Palestina, Chipre e Egito, no final da Idade do Bronze, principalmente por volta de 1200 antes de nossa era. Eles são considerados, por muitos historiadores, como tendo sido responsáveis pela crise de antigas potências, como a do Império Itita. Devido à queda abrupta nos registros, na quantidade de registros do Antigo Oriente Médio, como resultado de invasões e ataques, a extensão precisa e a origem dessas convulsões permanecem incertas até hoje. A evidência principal, que é unilateral, do ataque dos povos do mar, baseia-se em textos e ilustrações egípcios. Outras informações importantes vêm de fontes hititas e de dados arqueológicos. Os egípcios travaram duas guerras contra os povos do mar. A primeira foi no quinto ano do rei Merneptah e a segunda no reinado de Ramsés III. Todos os dois faraós apresentam os ataques como acontecimentos repentinos, imprevistos e com um grande número de pessoas envolvidas. Os relevos no templo mortuário de Ramsés III, em Medinet Abu, no Egito, que já mencionei, mostram até carroças carregadas de mulheres, crianças e utensílios domésticos, como se estivesse envolvido um movimento populacional. O seu relato sobre o aparecimento dos povos do mar no norte do Mediterrâneo Oriental sugere que foi inesperado, muito repentino e altamente destrutivo. Merneptah havia relatado ocorrências do mesmo tipo algumas décadas antes. Os nomes dos membros dos povos do mar também não eram novos nos registros egípcios. Vários deles apareceram antes. As identificações dos povos do mar são aproximadas. Baseados nos escritos egípcios, parece que envolviam um grupo de gregos da Idade do Bronze, possivelmente aqueus, também tirrenos, que eram conhecidos pelos gregos posteriores como marinheiros e piratas da Anatólia, que talvez fossem ancestrais dos povos etruscos. Também um povo costeiro da Anatólia Ocidental, que se apresenta como Luca, nos registros conhecidos por fontes hititas, cujo nome aparentemente sobrevive na Lícia Clássica, na costa sudoeste da Anatólia. Também um povo chamado de Sherden, possivelmente os Sardos, que atuaram como mercenários dos egípcios na batalha de Kadesh, em 1299 antes de nossa era. Um outro povo também, possivelmente idêntico a uma tribo siciliana, chamada Siculi. E o povo Pelezete, que geralmente é considerado como referindo-se aos filisteus, que teriam vindo de Creta e foram a única grande tribo dos povos do mar a se estabelecer permanentemente na Palestina, talvez com o consentimento dos egípcios. Quando o império hitita, que dominava o ferro, desmoronou na mesma época, talvez devido à invasão dos povos do mar, a tecnologia do ferro se difundiu. Os filisteus, por exemplo, teriam sido o grupo dos povos do mar que levou a Idade do Ferro à Palestina. O templo funerário de Ramsés III apresenta o painel que vemos desenhado. Ramsés III viveu numa dinastia, a XX dinastia, que imitava as tradições dos monarcas da XIX dinastia. Na XIX dinastia, Ramsés II inaugurou um sistema engenhoso para impedir que seus relevos fossem modificados ou usurpados por outros faraóis. As figuras passaram a ser gravadas com sulcos tão profundos que até pareciam ser impressos. Para que não pareçam muito massivas, para que não parecessem muito massivas, elas passaram a ser representadas mais delgadas, figuras mais delgadas e longas do que antes. Na arte da XX dinastia, essas tendências são ainda mais acentuadas. O painel de Ramsés III apresenta essa tendência, apresentando as figuras mais alongadas e apresenta também uma inegável majestade, com a tradicional hierarquização e eratização com ênfase na frontalidade que é comum na arte egípcia. O entusiasmo egípcio pelo pitoresco e pela liberdade nos detalhes está presente, por exemplo, no rosto visto de frente ao invés de lado de um soldado inimigo que cai no mar, ou na assombrosa movimentação das figuras dos invasores do mar, em contraste com a figura acadêmica mais elegante do gigantesco faraó. A composição parece se inspirar na composição da Batalha de Kadesh, que foi travada antes por Ramsés II contra o Império Itita, mostrando a tendência da arte egípcia daquele período de se inspirar em tradições da dinastia anterior. Mesmo assim, a arte egípcia da XX dinastia ainda apresentou um vigor que precedeu a longa decadência dessa extraordinária civilização no norte da África. Espero que tenham gostado, o link para os livros de arte que eu publiquei está na descrição do vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês e até a próxima.